Olha ali, eu estaria vendo esse aqui, tá? O manche é Second Impact, os botões são na marca Sama, só que é um Sama genérico, ou seja, um pirata. Qual que é a diferença, enfim, de um botão Sama pirata para o original, né? É o toque, a força que você faz. Aqui você faz uma força, sei lá, uma força 2x, aqui você faz uma força x, entendeu? É bom que você, assim, economiza dedo, né? O manche Second Impact é um manche bom, até aí ele não faz tanto bagulho, né? Ele é leve. É aquilo que eu te falei, né? Se você pegar algum outro manche nacional, cara, é muito duro. Enfim, vai acabar com o teu punho, né? Esse aqui é um Sama original, né? Ele já é um pouquinho mais barulhento, você sente um pouco mais aqui. E acho que é isso, tá bom?